Tá calor na sua cidade, assim como a minha, hoje eu tenho a solução que você não vai precisar gastar nenhum real e vai fazer um ar-condicionado totalmente caseiro e vai ser melhor do que o comprado, hein? Então, ó, vem comigo que eu vou provar pra vocês que é possível ficar com o ambiente bem agradável sem gastar nada. Bora comigo! Então, ó, o primeiro passo a gente vai precisar aqui dessa maceira, essa maceira prática de pedreiro pra obra aí. Isso aqui é muito fácil de achar. Ou se você tiver um balde grande, também serve. Eu vou fazer com esse daqui porque dá certinho em formato do que a gente precisa. Ó, agora é muito simples. Vamos precisar aqui de tijolo. Vamos colocar esse tijolo aqui, ó, que tem dois furos. Mas você pode usar também aquele maior que não tem problema. A gente vai colocar aqui, ó, uma fileira de dois. Duas fileirinhas aqui. E vamos colocar mais ou menos uns quatro em cima aqui dessa base do final. Por que que eu tô fazendo isso? Já vou te explicar agora. Ó, vamos colocar aqui. O tijolo, o que acontece? Quando a gente coloca água no tijolo, ele começa a ficar bem fresco. Ele começa a absorver a água e ele vai começar a dar aquele arzinho como se fosse um ar-condicionado mesmo. Vou mostrar pra você, pra você não precisar ficar jogando água aqui toda hora. Um jeito que vai deixar automático e vai ficar jogando água aqui o dia inteiro. Como vocês podem ver, eu já tô suando porque tá muito quente e nem começou o verão ainda. Então, ó, vem comigo que a hora que começar o verão você já vai estar preparado pra combater ele. Bora! Então, agora é muito simples, ó. O primeiro passo aqui que a gente vai mexer com água é o seguinte. A gente vai jogar água aqui. Por isso que é muito importante ter essa maceira embaixo, pra não desperdiçar essa água. A gente vai jogar água aqui e deixar alguns minutinhos até essa água filtrar bem aqui no tijolo. Porque esse tijolo filtra bem a água. E vamos colocar aqui, mais ou menos uns 5 litros de água já vai ser o suficiente. Mas também a gente vai precisar tá sempre mantendo um pouquinho com água. E o que que eu vou fazer? Seria muito ruim se a gente ficar jogando água toda vez que precisar. Então, é mais fácil a gente vir aqui, ó. Fazer um furinho. Mas tem que fazer um furinho aqui bem de leve. Ó, na calma. Beleza, ó. Fizemos um furinho aqui. Assim que a gente não quiser mais, a gente fecha. Que ele para de sair água. Então, assim que você quiser usar aqui o nosso para-condicionar fazer, é só deixar o ar entrar, que vai começar a sair água aqui das duas garrafas. Beleza? Olha essa daqui também. Então, é só você deixar aí sair no ar. Aí, é só você finalizar agora com o ventilador. Vou mostrar para você agora aonde a gente vai colocar o ventilador para realmente começar a deixar o seu ar refrescante e o calor, ó, nunca mais até na sua casa. Aí, pessoal. Para finalizar, é só colocar o ventilador aqui atrás e aí você já começa a ver o resultado. É só deixar o ar passar aqui por dentro do nosso tijolo junto com a água que o ar fica refrescante. Beleza? Eu quero que vocês façam esse teste e depois me encontram se gostou, hein? Um grande beijo, um grande abraço. Falou! Na dia de hoje, eu vou estar te ensinando aí como você vai fazer um peitinho aí totalmente caseiro. Vai sair bem mais barato que os que você compra aí em supermercado ou em lojas aí de autopeças para carro. É um peitinho aí totalmente caseiro. Você vai estar fazendo e você vai ver que ele é muito melhor porque ele dura mais tempo e ele não sai com água. É uma dica aí bem simples e rápida de fazer. Então, vamos para a dica. Então, para a gente fazer o nosso peitinho aí caseiro, o que a gente vai estar precisando? Então, primeiramente, eu tenho aqui um recipiente. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, a gente vai estar colocando aqui 100ml de vinagre. Aqui eu estou utilizando o vinagre comum de álcool. Então, aqui eu vou colocar 100ml. Esse é o nosso primeiro ingrediente. 100ml aí de vinagre de álcool. Agora, o segundo passo que a gente vai estar fazendo. Agora, o segundo passo, eu vou estar colocando aqui 100ml de água sanitária. Aquelas que você compra aí em supermercado mesmo. Vou estar colocando aqui 100ml. Essa dica aí caseira aí nossa de pretinho é super simples de fazer. Você vai estar gastando aí bem pouco. Para você que está acostumado aí a comprar em supermercado ou em lojas, você vai estar fazendo aí um bem mais barato, totalmente caseiro e fica aí bem melhor. Então, agora aqui eu vou estar colocando 4 colheres aí de sopa de açúcar. Aqui, vou colocar 4 colheres. Pode colocar uma colher rasa, não precisa ser colher cheia. Vão ser 4 colheres de sopa. Aqui, 4. Então, feito isso, aqui ó, vou estar mexendo. Mexendo aí bem para estar misturando. Dissolvendo aí o açúcar com os outros ingredientes, ó. Você viu que misturou bem. Agora, a gente vai estar indo lá para o carro para a gente estar passando aí o nosso pretinho. Agora, eu estou aqui com o nosso pretinho e a bucha. Agora, eu vou estar fazendo aí a aplicação do nosso pneu. Veja só que é super simples a aplicação. Vou estar aplicando aqui na metade do nosso pneu. Agora, só sinalizar aqui. Agora, é só esperar aí em torno de uns 5 minutinhos aí para estar secando o nosso pretinho. Pronto, já secou. Veja só aí, ó, a diferença. A metade que a gente passou aqui, ó. Para a outra metade aqui, sim, o pretinho. Olha só como que fica. Sem contar que não fica grudando. E ele não sai também facilmente aí com água. Você pode aí ficar tranquilo que vai durar muito mais tempo, ó. Então, essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau